Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você receber sempre novidade em primeira mão, tá bom? Participe da nossa rifa, valor da rifa 10 reais, hein? Chama a gente no WhatsApp, entre no grupo da rifa. É criado um grupo, onde a rifa vai ser 10 reais, tá? Qual é a premiação, Igor? São 5 consultas de 30 minutos via vídeo chamada, tá bom, pessoal? São 5 ganhadores diferentes, tá bom? Dá um valor simbólico, hein? Participe também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Capitaram? Canal Enigma do Oriente, o nosso tema é Recado da Nossa Senhora Aparecida para a Sua Vida, Mãe das Mães, né, pessoal? Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho marrom. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho branco. Qual o recado da Nossa Senhora Aparecida para a Sua Vida? Você vai mentalizar a sua vida, vai colocar a sua energia aqui e vamos descobrir qual o recado da nossa querida Nossa Senhora Aparecida para a Sua Vida, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Qual o recado da mãe? Salve, Mãe! Salve, Nossa Senhora Aparecida! Já de antemão, deixe nos comentários aí, tá, os seus pedidos para a Nossa Senhora Aparecida. Opção 1, o baralhinho roxo, tá, gente? Recado da Nossa Senhora Aparecida para a Sua Vida, nesse momento. Mentaliza aí, por favor. Vou tirar sete cartinhas e vamos ver qual o recadinho. Vamos lá, pessoal. Recadinho da Nossa Senhora Aparecida para a Sua Vida. Então, vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo. Eu vejo aqui, pessoal, presta atenção. Muitas pessoas com problema financeiro. Nossa Senhora Aparecida diz que vai melhorar, tá? Basta você também acreditar, ter fé, vai melhorar. Eu vejo para algumas pessoas aqui oportunidade de passar em concurso público ou fazendo algum tipo de curso, alguma coisa que vai te capacitar para, assim, você ganhar mais dinheiro. Eu vejo pessoas aqui conseguindo objetivos financeiros, saindo de uma situação difícil, desembaraçando a sua vida, você agindo com sabedoria, a sorte mudando, você conseguindo empregos, tá? Por quê? Você firmando um acordo de trabalho aqui, porque você é uma pessoa persistente, uma pessoa forte. Com isso, a sua vida financeira realmente melhorando. Muita energia de gente querendo melhorar a vida financeira aqui, querendo emprego. Na área do amor, Nossa Senhora Aparecida diz, movimentações amorosas na sua vida, uma pessoa que gosta de você, tem desejo por você, pensando demais em você, tá? Eu vejo aqui essa pessoa, a espiritualidade ajudando você de uma certa forma, vem um encontro em relação a vocês dois, vai ter um encontro, tá? Eu vejo que é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, mas é uma pessoa que tem sentimentos por você enraizados, tá? Ou seja, outra situação. A terceira situação que sai aqui, pra quem está separado, houve uma magia que tirou essa pessoa da sua vida, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, mas essa pessoa está esfriando com você, por quê? Houve um feitiço, houve uma magia, alguém botou uma dificuldade na sua vida, tá bom? Então, existe alguém com maldade em relação a você. Por isso que a pessoa que você gosta, está se afastando de você, ou está fria, ou já até separou. Mas a pessoa tem sentimentos por você. Essa foi a opção 1, opção da Nossa Senhora Aparecida. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano. Lembrando a vocês da rifa também. O valor da rifa é R$10,00. Chama no WhatsApp, faz a sua perguntinha e entra no grupo da rifa. É só você falar, quero entrar no grupo da rifa. Lá vai ter todas as informações, tá bom? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, tá, pessoal? Baralhinho marrom. Revelações da Nossa Senhora Aparecida para a sua vida. Vamos ver, pessoal? Canal Enigma do Oriente, hein? Deixe o seu nome aí na corrente de oração para Nossa Senhora Aparecida, o nome das pessoas que você gosta, tá, pessoal? Faça os seus pedidozinhos aí. Vamos lá, pessoal? Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários, tá? Para quem escolheu o baralhinho marrom aqui, o número 2. Qual o recado? O recado aqui é o seguinte. O recado é para você ficar esperta, agir com sabedoria, ou agir com sabedoria, ficar esperta, tomar um certo cuidado, tá? Preste bem atenção. Vem na sua vida uma decisão em relação a uma pessoa que você vai conhecer, tá? Que vai mudar a sua vida totalmente. Um novo amor para a sua vida. Aqui fala-se para você. Se você quiser arriscar, eu vejo sorte. Porque vai vir uma grande mudança na sua vida. Segunda situação. Aqui, a carta da raposa fala para você ter um entendimento que é uma pessoa do seu passado está te vigiando. Essa pessoa gosta de você. Essa pessoa quer uma reaproximação com você. Essa pessoa entende que quer resgatar o amor que vocês tinham. Essa pessoa pensa em você. É uma pessoa que tem um certo arrependimento por estar longe. mas é uma pessoa leal que ela sente por você. Por mais que ela possa ter errado com você, ela está no seu destino. Eu vejo uma sorte para essa pessoa também voltar para a sua vida. Eu vejo aqui algumas pessoas querendo arriscar. E aqui, o recado que eu vou te dar é o seguinte. Eu, Igor, gosto de me arrepender de ter feito. É melhor eu se arrepender de ter feito do que não ter feito, tá, pessoal? Saiu essas duas situações aqui. Mas eu falo por mim. A decisão é sua. Você faça o que você achar melhor, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida! Deixe nos comentários o seu nome para a cesta de orações, a cesta de rezas, tá bom, pessoal? Opção 3, o baralhinho azul claro. Recado da Nossa Senhora Aparecida. Qual será o recado? Para o pessoalzinho do Baralhinho Azul. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Para quem escolheu o Baralhinho Azul, Nossa Senhora Aparecida, recado da mãe e das mães. Nossa Senhora Aparecida está dizendo o seguinte para você. Tenha confiança, tenha certeza que essa pessoa que você está pensando que está na sua vida, essa pessoa tem sentimentos por você. Vai vir uma harmonia entre vocês. Vai vir uma surpresa. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Vocês vão ter uma conversa assim. Você não sai da cabeça dessa pessoa. Vai vir instabilidade. Esse amor volta para a sua vida. Vocês vão ficar juntos novamente. Existe amor aqui. Vem alegria. Essa pessoa vai demonstrar sentimento. Vai vir um carinho. Vai vir toda uma estrutura entre você e essa pessoa. Segunda situação. Vejo aqui. Quem está desempregado. Você conseguindo um emprego onde você vai melhorar a sua área financeira. Vem o equilíbrio financeiro. a espiritualidade trazendo essa surpresa, esse presente para você. Por quê? Você é uma pessoa que não está parada. Você está se comunicando. Está correndo atrás. Está pedindo ajuda muito à espiritualidade de algumas pessoas. E a situação difícil vai passar. Vem a estabilidade. Vem aqui. Os orixás, os guias, os santos. Seja qual for a sua fé. Religião não importa. O que vale é a sua fé. Deus trazendo para você o melhor. Sua vida financeira vai ter uma estabilidade. Você conseguindo a chave. Conseguindo um emprego. Conseguindo uma estrutura para você realmente começar a se levantar novamente. Parabéns para você. Parabéns pela sua lealdade a você mesmo. E parabéns por você acreditar em você. Terceira situação. Quem está solteiro? Você conhecendo uma pessoa através da espiritualidade. Uma pessoa que vai te surpreender. Vai conhecer. Algumas pessoas já estão falando com essa pessoa. Vai se dar do desenrolado dessa situação. Você vai sentir uma segurança com essa pessoa. E vocês vão sim ficar juntos. Muito, muito legal. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Deixe o seu nome nos comentários. Deixe o seu propósito. Deixe o que você deseja que a Nossa Senhora Aparecida te ajude. Coloque nos comentários os seus objetivos. O seu nome. O nome das pessoas que você gosta. Lembrando a vocês. Se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. E tem a promoção das cinco perguntas. Onde eu respondo via WhatsApp sem precisar marcar horário. Tá bom? Valor simbólico. E agora tem a rifa 10 reais. Onde você vai participar da rifa. E vão ser cinco ganhadores. Cada um vai ganhar uma consulta de 30 minutos via videochamada. É o canal Enigma do Oriente fazendo a diferença. Viva a Nossa Senhora Aparecida pessoal. Opção 4. Viva a Nossa Senhora. Revelações da Nossa Senhora para a sua vida pessoal. Traz energia. Traz a sua energia para cá pessoal. Quem ama a Nossa Senhora coloque amém nos comentários. Nossa Senhora merece seu amém? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Para você que escolheu aqui pessoal a opção número 4 o Baralhinho Branco. Recalo da Nossa Senhora. Mudanças na sua vida. Surpresas. Viagens. Mas aqui eu vou falar de mudanças e surpresas. A sorte mudando. Você se comunicando com uma pessoa que você tinha brigado. Tinha se separado. Tinha se afastado. Essa pessoa voltando para a sua vida. Não demora. Essa pessoa gosta de você. Você tendo vitórias com essa pessoa. e a melhor carta do Baralho Cigano no Sol dizendo o que? Vocês vão vivenciar de novo o amor. Essa pessoa sente saudade. Eu vejo essa pessoa voltando com uma energia melhor para o seu lado. Eu vejo aqui você com uma sorte grande. Não há ilusão. Nova oportunidade vai acontecer. Desejo se realizando. Segunda situação. Para quem está solteiro. Alguém novo chegando na sua vida. Essa pessoa vindo realmente trazer uma movimentação fazendo realmente você conseguir demonstrar seus sentimentos novamente. Eu vejo uma química muito legal. Uma atração fora do normal acontecendo. Essa pessoa com muito desejo em você. A pessoa que você vai conhecer. Vocês vão conversar muito. Essa pessoa vai ser seu amigo ou sua amiga. É uma pessoa que você pode contar para qualquer momento. Essa pessoa chega porque a espiritualidade já estava preparando ela para você e agora você está preparado ou preparado para vivenciar esse amor que vai te trazer vitória, vai te trazer segurança, vai te trazer sucesso, felicidade, vai te trazer notícias favoráveis. Vai ser um amor retribuído. Tá bom? Um amor com muita mas com muita segurança, com muita sorte, com muita estabilidade. Tá bom? Essa pessoa vai trazer alegrias da sua vida. E a terceira situação aqui para quem está querendo um emprego eu vejo você tendo sorte, você sendo ajudado, um amigo ou a espiritualidade te ajudando a sair desse desgaste e você conseguindo encontrar um emprego até melhor do que você queria. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Volte aqui para dizer porquê. Entre todas essas pessoas aqui que eu falei vão ter pelo menos três pessoas que vão conseguir os objetivos essa semana agora, tá bom? Mais tardar até a outra você já vai ter novidade. Volte no canal e deixe seu comentário. Um beijo do Igor Silva, nem melhor nem pior, apenas diferente, gente. Gratidão!